E aí galera, beleza? É nóis! Eu não posso falar beleza. Eu até esqueço o jeito que eu falo do negócio do canal. Mas tudo bem, vai. Eu vim aqui só pra fazer esse... Ontem eu ia fazer uma live, mas não deu pra eu fazer a live porque... Deu um pobreima lá em casa. Nós estamos fazendo uma reforma lá que eu falei pra vocês, que os negócios estão todos perdidos. E... Choveu, né? Como choveu, tem uns lugares lá que estão descobertos. A teia não está coisada. E coisou tudo de água lá e eu tive que... Não fiz o programa e tive que ir pra casa pra coisar o negócio lá. Mas graças a Deus deu tudo certo. Choveu, mas não estragou nada. E então por isso que eu não fiz a live. Inclusive eu participei de uma live do Afiliadex. Bom dia, Afiliadex. Hoje é terça-feira, viu? Eu estou fazendo essa live hoje. Agora 11 horas e 34 minutos. Daqui a pouco eu vou postar ela no canal. Espero que vocês vejam e me deem algumas visualizações, ok? Só pra mim não passar batido hoje nessa... Terça-feira. Olha a minha camisa nova. Eu tenho uma camisa preta e eu tenho duas camisas brancas. Inclusive eu tenho que mandar uma que eu fiz pro Jove com cinza. Depois a gente vai ver sobre... Tem muita gente pedindo camisa aí. Não vão ver o que a gente faz aí pra dar pra mim. Não é uma camisa por mês pra alguém que segue o canal. Ok? Tem que olhar ali, né? Esse vlog aqui eu quero falar um negócio o seguinte. Mandar alô aí pra vocês, né? Ah, é mais uma cobrança. Mais uma que eu tenho que pôr na lista. Antes era a Bela Amor e a Mary Cordeiro. Agora eu tenho que mandar um alô pra Priscila Campos, do canal de Tudo Um Pouco by Priscila Campos. Aquela que ganhava sempre alô especial não tá vindo mais no canal, que é a Monique Garcia. Agora o negócio dela é só no Instagram. 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 É, ela tá no Instagram, mas tudo bem. Um beijo pra você, viu, Priscila? Eu não esqueci de você não. E também mandar um beijo. Ô, gente, não vem falar que eu esqueci não. Não é que eu esqueci. Esses daqui eu tô mandando só pra essas pessoas mesmo, tá? Aí depois eu faço um outro aí. Eu mando alô pra mais galera. Principalmente quem comentou o último vídeo aí sobre o negócio da gasolina. Vocês viram minha mulher? Ela nem sabe que ela tá no negócio. Aí a hora que ela mandou a mensagem pra mim no zap, ela fala assim. Por que você filmou eu? Você não sabe, galera. Vai, tira aquele vídeo de lá. É que o que ela falou lá, eu não podia deixar a coisada. Por isso que eu fiz. Por isso que eu deixei rapidinho, tá? Se eu postasse aquilo que ela falou, eu ia ficar embaçado. Vocês viram que eu fico quietinho, né? Eu fico assossegado, não pode falar nada. Se eu fizer assim, ela quer morder já. Mas tudo bem. Mas beleza. O que que eu ia falar mesmo? Ah, tá. Mandar um alô pra Priscila, pra Jéssica Madrona. Tem uma outra pessoa. A Mera eu já mandei. Tem uma outra pessoa. Ah, a Ariana Barbosa. Não pode esquecer da Ariana Barbosa. A gente vai fazer um react do vídeo meu. O que que é react, galera? Alguém pode explicar aí nos comentários pra mim o que que é react? Eu quero fazer um negócio desse aí também, esse react. O que que é esse react? React by Dr. Gori. Ô galera, antes de eu falar o assunto que eu quero falar com vocês, eu tenho um blog, sabia? Vocês sabiam que eu tenho um blog, né? Como não sabiam que eu tenho um blog? Eu tenho um blog, galera. Vocês visitam o blog lá? Eu não vou poder deixar o coisa aí no vídeo, porque vlog você não edita, né? Eu não edito, não. Eu faço, tô fazendo isso daqui porque o computador não vê ainda. Nem vou mostrar o lugarzinho ali pra vocês que ele não vê ainda, mas normal. Ninguém me ama. Então, vocês visitam o meu blog. Vocês escrevem assim, ó. Arroba Dr. Gori. Blogspot.com.br, tá? Inclusive, lá ontem eu postei, que eu vou começar a fazer isso. Eu postei um vídeo do Targenel PT, que ele fez um unboxing de um celular. E postei um vídeo de quem? Ah, da Ariana Barbosa. O blog dela. Entre alguma coisa e creme. Entre algumas coisas e creme. Entre meus cabelos e creme. É um negócio assim. Vai lá que vocês vê lá, tá? Então, eu deixei lá. Mas o assunto principal desse vlog aqui, que eu quero falar pra vocês. Vocês viram que legal que eu rodo? Eu tenho uma cadeira que roda agora. É uma cadeira que roda. Eu tinha outra, mas ela era pititica. Eu ia ficar lá embaixo. Eu ia ficar lá embaixo, assim. Aí ficava coisado. Mas tudo bem. Falar pra vocês. Queria a opinião de vocês, porque é o seguinte. Enquanto a gente não é youtuber, que a gente... Eu não... Enquanto a gente não faz vídeo no YouTube, vou falar assim. Porque youtuber, pra mim, é só aqueles bitelão, né? Que tem bastante milhões de coisa que ganham dinheiro. Nós não ganhamos dinheiro, então nós não é youtuber. Eu fico constrangido quando me chamam de youtuber. Eu acho que eu não sou youtuber, mas tudo bem. Faz de conta que não é youtuber. Vamos fazer de conta, tá? Um, dois e... Faz de conta que não é youtuber, tá? Não, peraí. Um, dois e... Quando a gente não é youtuber, que a gente só vê os vídeos no YouTube, tá? A gente adiciona aquelas extensões do Chrome, que chama assim, adblocker. É... Bloqueador de propaganda. Os negócios pra não aparecer as propagandas pra gente. Principalmente nos vídeos do YouTube. Aí, quando a gente começa a fazer vídeo, o que a gente faz? Pelo menos os vídeos dos amigos, a gente deixa as propagandas rodar. Você não instala mais esse negócio aí de adblocker. Ou você instala? Você ainda instala o adblocker no Chrome seu? No Safari? Naquele da raposinha ou no coisa do Microsoft? Ah, você instala? Vê direito, hein? O pessoal vai instalar também, não vai ver suas propagandas quando você for monetizado. Então, eu só queria saber de por que a gente faz isso, né? Vai deixar o negócio, roda. E eu deixo rodar. É, 30 segundos, 1 minuto. Não vai matar ninguém, não. Só não. Quando aquele cara fala assim, Oi, gente, eu sou o Léo. É, eu tô aqui fazendo um site incrível. Aquele cara eu não aguento mais. Não, 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 não. Aquele cara não. É arrumar o outro cabeludo lá também. Mas é da coisou lá. É do Ix, né? É do Ix. O cara é do Ix. E também tem aquela mina. Esta é a Ildame. Ildame, Ildame. É plataforma de curso, não sei o que. Aquela também já tá enchendo o saco já. Quando eu vou ser sincero pra vocês. Esse daí eu pulo, tá? Eu vejo um pedacinho. Uma hora que ele fala, Oi, gente, eu sou o Léo. Não, aí não dá pra... Não, não, Léo. Desculpa, Léo. Léo, não dá certo. Você não tem... Não tem beira, Léo. Você não tem beira. Você não dá pra deixar a coisar o comentário. Mas os outros... E também... É que no YouTube acho que não tem o cara do Trivago, né? Só tem na televisão, né? Hotel Trivago. Não. Eu não tô fazendo propaganda. Eu só tô falando umas coisas que enchem o saco. Esses três aí enchem o saco. É, a Udemy, o Léo do Wix e esse cara do Trivago aí. Se tivesse esse cara do Trivago aí também no YouTube, eu ia pular todos. Então, vocês vêem direito os comentários que você vai colocar. E eu quero saber do vocês. Vocês colocam esse negócio de bloquear os comercial? Eu quero saber. Hã? Vocês colocam o negócio de... É aqui que eu tenho que... É de bloquear o comercial? Deixe nos comentários o que você faz com os comerciais dos vídeos dos seus amigos. Mas lembre-se, quem planta, colhe. Se você bloqueia, você vai ser bloqueado. Um dia, você será monetizado. E os seus popraganas serão acusados. Ok? Fui. Acesse o meu blog, hein, galera. Ok? 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 Valeu, malucadinha. Fui.